Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje, vamos mergulhar na vida e na carreira de um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Estamos falando de Humberto Magnani, um talentoso ator que deixou um legado marcante no teatro, cinema e televisão. Ao longo deste vídeo, vamos explorar sua trajetória, prêmios conquistados e seus trabalhos magníficos. Prepare-se para conhecer a história por trás desse artista brilhante. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Você gostava do ator Humberto Magnani? Que nota você daria para os seus incríveis trabalhos na teledramaturgia brasileira? Comente aí que vou dar um coraçãozinho pra você, aproveite e me conte de qual cidade você assiste esse vídeo. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo! Humberto Magnani Neto nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, município de São Paulo, no dia 25 de abril de 1941. Ele foi um renomado ator e produtor brasileiro, conhecido por sua extensa carreira no teatro, televisão e cinema. Além de sua atuação brilhante, Humberto também se destacou como produtor de espetáculos aclamados. Além de suas conquistas artísticas, Humberto teve uma intensa participação como professor e envolvimento em atividades administrativas e políticas relacionadas ao setor cultural. Ele ocupou o cargo de diretor da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, APT's, de 1972 a 1988. Entre 1977 e 1990, atuou como diretor regional em São Paulo da Fundação Nacional de Artes Cênicas, Fundacem, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Em 1985, assumiu a presidência da Comissão de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Ele também fez parte da Comissão de Reconhecimento dos Cursos de Artes Cênicas em São Paulo do Ministério da Educação, MEC, nos anos de 1987 e 1988. Além de ter sido membro do Conselho Diretor do Laboratório Cênico de Campinas, da Prefeitura Municipal de Campinas, entre 1988 e 1989. Entre 1996 e 1999, coordenou as oficinas de teatro comunitário do Programa Universidade Solidária. Humberto foi secretário da Cultura e Turismo em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, nos anos de 2001 e 2002. Entre os prêmios que recebeu, destacam-se o Troféu Mambembe e o Prêmio Molière de Melhor Ator em 1981, por sua brilhante atuação no espetáculo Lua de Setim. Em 1988, foi agraciado com o Troféu Mambembe e o Prêmio Governador do Estado de Melhor Ator pelo seu papel em As Margens do Ipiranga. Além disso, conquistou o Prêmio Governador do Estado de Melhor Ator em 1989 pela peça Nossa Cidade. Humberto Magnani nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, em uma família de origem italiana. Seu pai era alfaiate. Desde cedo, aos 13 anos, ele começou a trabalhar como locutor em um programa infantil de rádio. O ator era casado com a atriz Cecília Maciel Magnani, com quem teve três filhos, Ana Júlia, Beto, também ator, e Graciana, atriz. A carreira de Humberto teve início quando ele se formou como ator na Escola de Arte Dramática, EAD, em São Paulo, durante a década de 1960. Ele trabalhou tanto na produção, direção quanto na atuação em diversas peças teatrais. Em 1968, entrou para o Teatro de Arena, substituindo Antônio Fagundes na peça Primeira Feira Paulista de Opinião, escrita por Lauro César Muniz. Destacou-se como ator em 1977, no espetáculo O Santo Inquérito, de Dias Gomes, e atuou em outras peças notáveis, como Frank V, 1973, e Concerto Número 1 para Piano e Orquestra, 1976. Além de atuar, Humberto também trabalhou como produtor em muitas de suas peças. Ele atuou e produziu espetáculos como Mocinhos Bandidos, 1979, Lua de Cetim, 1981, Cabeça e Corpo, 1983, Louco Circo do Desejo, 1985, e O Jogo, 1994. Em 1996, ao lado de seu filho, Beto Magnani, atuou na peça Avesso. Em 2014, participou da montagem da peça Elze Fred, com Sueli Franco. No cinema, Humberto atuou em filmes como Quanto Vale ou É por Quilo? 2005, Cristina Quer Casar, 2003, Cronicamente Inviável, 2000, Quarup, 1989, e A Hora da Estrela, 1985, entre outros. Na televisão, sua estreia ocorreu em 1973, interpretando o personagem Zé Luiz na primeira versão da novela Mulheres de Areia, na extinta TV Tupi. Na Rede Globo, participou de novelas consagradas, como Felicidade, 1991, História de Amor, 1996, Por Amor, 1997, Laços de Família, 2000, Mulheres Apaixonadas, 2003, Cabocla, 2004, Alma Gêmea, 2005, e Páginas da Vida, 2006. Ele também atuou em minisséries, como Presença de Anitta, 2001, e no seriado Sandy Júnior, 1999. Na Rede Record, participou das novelas Chamas da Vida, 2008, Ribeirão do Tempo, 2010, Máscaras, 2012, e Balacobaco, 2012. Seu último trabalho na Record foi na série elogiada Conselho Tutelar, 2015. Em 2016, após 10 anos na Rede Record, retornou a Globo para atuar na novela Velho Chico. No dia 25 de abril de 2016, Humberto Magnani foi afastado da novela Velho Chico devido a um acidente vascular encefálico, Ave. Ele interpretava o personagem Padre Romão, que se tornou Padre Emérito na trama. Infelizmente, no mesmo dia, enquanto celebrava seu aniversário de 75 anos, Humberto foi submetido a uma cirurgia, mas acabou falecendo dois dias depois, em 27 de abril de 2016. Seu corpo foi velado no Centro Cultural que recebeu seu nome, em sua cidade natal, e foi sepultado no cemitério municipal. Sua esposa Cecília faleceu aproximadamente seis meses depois, em 8 de novembro, devido a complicações provocadas por uma pneumonia. E assim, chegamos ao final deste emocionante mergulho na vida e carreira do inesquecível Humberto Magnani. Um artista que tocou os corações de milhares de pessoas com sua atuação brilhante e paixão inabalável pelas artes cênicas. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!